Aí faz a estrela sem as mãos, dificuldade sobre o aparelho E reversão pra frente sem as mãos, seguida de Flick Flack e Mortal Layout Três acrobacias ligadas diretamente Vamos ver aí as dificuldades apresentadas, Mortal pra frente Grupado Salto cortado, seguida de Mortal Carpado A americana tá tendo alguns desequilíbrios pequenos Vamos ver o giro, giro num pé Todas as ginastas são obrigadas a fazer esse movimento Senão vai ter uma perda de pontos Saltos de dança ligados diretamente pra cumprir requisitos obrigatórios Aí salto de dança com o pé na cabeça Você viu ali que na chegada ela teve um pequeno desequilíbrio Saída Um Flick Flack, dois Flick Flacks e duplo mortal na posição Tchau Obrigado.